18. Quem faz essa brincadeira são os caras que estão sentados lá no ar fresco e tem que bolar alguma coisa porque senão perde o emprego. Eles tem que inventar, já ganhou, não existe isso. O ano passado, o retrasado, o Palmeiras estava 13 pontos atrás e ganhou. No ano anterior, alguém tinha 14 e atrás ganhou. Pelo amor de Deus, parem com essas brincadeiras que isso é só para enganar bobo. Quer dizer, tá bom, deixa jogar assim, mas vai enganar bobo.